Começou hoje a preparação das urnas eletrônicas para o primeiro turno das eleições municipais. Quase 100 mil urnas eletrônicas do estado de São Paulo começam hoje a ser preparadas para as eleições municipais do próximo dia 15 de novembro. Os equipamentos estão recebendo as mídias específicas, sendo checados pelos técnicos e lacrados para o dia do pleito. Todo esse processo precisa ser feito porque cada cidade tem seus próprios candidatos a vereador e prefeito, além dos eleitores registrados em cada zona eleitoral. São Paulo tem pouco mais de 85 mil sessões de votação espalhadas pelos 645 municípios do estado. A gente conversou com a Rafaela Marques, que é porta-voz do cartório eleitoral aqui da Lapa. Ela explica um pouco como esse processo é feito e quem pode acompanhar. É uma cerimônia pública, cerimônia de geração de mídia e lacração da urna. Ela pode ser acompanhada por diversas entidades, como a Ordem dos Advogados, o Ministério Público, os partidos políticos, os eleitores. Podem acompanhar essa cerimônia de lacração e geração das mídias. Depois desse processo, os equipamentos não ligam mais. Qualquer operação com as urnas só poderá ser feita no dia da eleição.